E aí galera do Super Club, meu nome é Adriano Ferreira e hoje eu vou ensinar para vocês como tocar a versão completa da música Chora Me Liga, do João Bosque e Vinícius. A introdução, que também é a base para o suolo de sanfona, possui quatro acordes. Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá maior. Fica assim. Eu vou tocar o ritmo da música bem devagar e na sequência explicar como que faz. Nós vamos tocar com o polegar uma vez para baixo. Na sequência, tocamos com os dedos indicador, médio e anelar, uma vez para baixo, porém as quatro primeiras cordas. Dessa forma. Com a parte de trás do polegar, vamos tocar as quatro primeiras cordas uma vez para cima. Dessa forma. Em seguida, vamos tocar mais uma vez para baixo, apenas com o polegar. Com a parte de trás do polegar, vamos tocar as quatro primeiras cordas uma vez para cima. Com os dedos indicador, médio e anelar, tocamos. Mais uma vez as quatro primeiras cordas, uma vez para baixo. E para finalizar, tocamos as quatro primeiras cordas com a parte de trás do polegar, também uma vez para cima. A sequência completa fica assim. Os acordes da primeira parte são os mesmos na introdução. Fica assim. Os acordes da segunda parte são Fá maior, Ré menor, Dó maior, Lá menor e Sol maior. Fica assim. Não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos Logo você queira acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor e agora eu vou curtir a vida Os acordes do refrão são Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fó maior. Fica assim. Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Essas videoaulas são baseadas nas cifras que estão no site Qualquer dúvida que vocês tiverem é só acessar CifraGlub.tv Espero que tenham aprendido. Valeu!